Essa confusão da esquerda está fazendo com que ela tire o time de campo e se oponha efetivamente a qualquer mobilização. É como se não precisasse mobilizar. Tem partidos, inclusive o PCdoB soltou uma nota hoje comemorando a vitória da democracia que teria acontecido essa semana. E a vitória da democracia, aí sim entra a imagem do Orlando, do deputado do PCdoB, é porque a Câmara dos Deputados teria aprovado as coligações partidárias e a federação de partidos. Quer dizer, o pessoal não está enxergando um palmo adiante do nariz, a direita está preparando um novo golpe e, infelizmente, setores da esquerda estão apoiando toda a armação que está sendo feita no Congresso Nacional e se calando, se recusando a se mobilizar diante dos ataques que o povo está sofrendo nesse momento. Eu devolvo para você. É, o PCdoB está comemorando nada mais, nada menos do que a salvação do PCdoB, né? Salvo pela direita golpista que controla a Câmara dos Deputados. Uma dádiva divina, né? Uma coisa assim que... É a vitória da democracia, com certeza. É a vitória da democracia que tira o PCdoB da reta dos partidos que seriam aí vitimados pela profundamente antidemocrática cláusula de barreira. E o PCdoB mostra aí toda a sua solidariedade com o regime político burguês, porque, então, eles são apoiadores da cláusula de barreira. Eles concordam quando a imprensa burguesa faz propaganda aberta de que no Brasil deveria haver apenas o MDB e a Arena, né? Que é assim que era bom. Na época da ditadura militar é que era bom. Aí, né, deram aí uma migalhinha e o PCdoB está todo feliz, todo contente, porque ele também vai ter o seu lugar ao sol nesse regime profundamente antidemocrático que existe no nosso país, em que os partidos são virtualmente proibidos de existir, né? Já que está aprovada a lei que os partidos são forçados a depender em grande medida dos fundos estatais, do fundo eleitoral, do fundo partidário, e, ao mesmo tempo, a lei veda o acesso da maior parte dos partidos a esse fundo. Mas, né, esse caso do PCdoB está relacionado com outro problema, porque o PCdoB faz parte da esquerda e da coordenação da campanha pelo Fora Bolsonaro, que convocou no dia 30 de julho passado manifestações para esse dia 18 de agosto, para essa quarta-feira, e nós vemos que esse movimento está sendo alvo tanto da sabotagem promovida por esses setores, que são partidários, defensores da frente ampla, da terceira via, da participação do PSDB nas manifestações, né, que ameaçam o movimento, tanto quanto a vacilação de setores da esquerda, que se vêm aí intimidados, né, e estão deixando, quase deixaram a peteca cair.